Eu já esmaltei a unha, aí eu usei esses dois esmaltes. Eu usei nos outros dedos esse e na filha única que eu vou fazer a decoração eu usei esse daqui. Aí eu vou fazer mini rosinhas. Aí eu vou começar com... Vou começar com... Vou pegar um rosa, eu tô usando esse daqui. Aí eu vou começar com esse e dá pra ver? E vou fazer umas bolinhas. Não muito pequenas, não precisa ser bolinha, bolinha não. Só pra começar a rosinha. Aí eu aproveito e já faço no outro pra ele dar uma secadinha. Aí eu peguei o verde, esse verde. Vou fazer a folhinha. Aí eu coloco em algum lugarzinho assim. Isso aqui é uma tampinha de creme. E eu coloco um pouquinho. Eu pego um palitinho. Um palitinho que eu mesmo afinei a ponta. Aí eu pego. Coloco o palitinho aqui e aperto. Que eu gosto que dá um furinho dentro. E aí Tchau. Sempre a esquerda dá um pouquinho mais de trabalho pra fazer. Esse tipo de decoração, eu não faço que fica um muito idêntico ao outro. Fica um pouquinho diferente, mas eu acho isso bonitinho. Mas se a pessoa quiser colocar idêntico, eu acho um pouquinho mais difícil porque é quando a gente mesmo que faz. Aí agora eu vou fazer o detalhe da rosinha. Eu vou usar um esmalte branco, esse daqui, que ele é mais assim, tipo corretivo, ele é bem branco mesmo. Mas serve qualquer outra marca, porque essa marca aqui é difícil de achar. Eu sempre tento apoiar assim, né, alguma coisa. Aí eu pego um pincelzinho, assim, bem fininho mesmo. E quando ele não tá bem fininho assim, eu corto a cerda, pra ele ficar bem fininho. Eu pego um pouquinho, faço o primeiro da rosinha, eu faço a voltinha. Eu faço assim. Eu faço assim. Obrigado.